Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Amálio, da Web Rádio Petrolândia, faz registro aí, aqui, neste dia 4, dia 4 de outubro de 2021, quando acontece o encerramento, a procissão de encerramento do padroeiro São Francisco de Assis, aqui em Petrolândia. Logo após a missa, neste momento, neste momento, acontece a procissão de automóveis, motos, a procissão de encerramento da festa do padroeiro São Francisco de Assis, edição 2021. Muitos carros, muitas motos, seguindo, saindo aqui da igreja, da igreja Matriz de São Francisco, e agora vai percorrer ruas, avenidas, e, posteriormente, retornará. A imagem do padroeiro São Francisco de Assis, retornará à igreja Matriz. E o blog de Assis Amálio, aqui, fazendo todo o registro, todo o registro da procissão. O encerramento da procissão do padroeiro São Francisco de Assis, aqui em Petrolândia. O blog de Assis Amálio, web, rádio, Petrolândia, fazendo aqui o acompanhamento. Esse ano 2021, ainda por causa da pandemia, não foi feita a procissão com a multidão, andando a pé pelas ruas e avenidas da cidade, carregando aí a imagem de São Francisco de Assis. Oxalá, se Deus quiser, em 2022, a procissão vai voltar à sua normalidade. O blog de Assis Amálio, web, rádio, Petrolândia, acompanhando aqui a procissão. A procissão de encerramento do padroeiro São Francisco de Assis, neste 4 de outubro de 2021. Dia do padroeiro São Francisco de Assis e dia de encerramento da festa aqui do padroeiro. Blog de Assis Amálio, web, rádio, Petrolândia. A gente encerra por aqui o festejo de 2021, como a gente falava há pouco, né? Que se Deus quiser, se Deus quiser, em 2022, a procissão volta à sua normalidade. Não somente por meio de automóveis, de carros, motos, como também com os cristãos, com os fiéis andando pelas ruas de Petrolândia, ruas e avenidas. Blog de Assis Amálio, web, rádio, Petrolândia.